Sonho de Padaria Low Carb e Cetogênico, também conhecido como Bola de Berlim, é a receita que você aprendeu no vídeo que você está vendo agora. Sou o Rony, um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, e há oito anos a gente vem trazendo muita informação de qualidade para transformar o seu estilo de vida saudável em algo mais gostoso, mais sustentável, incluindo receitas para dar mais variedade e sabor ao seu dia a dia. Se você gostou, se você gosta do Sonho de Padaria de Bola de Berlim, fica comigo até o final que eu vou passando dicas adicionais ao longo da receita e falando em dicas e estratégias, para você seguir a sua low carb e cetogênica para fazer jejum, para ter um melhor estilo de vida, siga a gente também no Instagram, lá a gente sempre posta receitas também e tiramos as dúvidas dos nossos seguidores. É só seguir lá, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Tendo dito isso, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita. Então, para fazer o nosso pãozinho doce low carb, que vai servir para a gente fazer o nosso sonho low carb, é muito simples. A gente vai precisar do seguinte. Aqui, primeiro, vamos misturar os ingredientes sólidos. Então, a gente tem 50 gramas de farinha de coco, 50 gramas de farinha de amêndoas ou de amendoim. Interessante que elas têm que estar fininhas, tá? De preferência, peneiradas, quebrar os grumos, para misturar bem na hora que a gente for misturar. Aí, em um desses dois potinhos, a gente vai adicionar 4 gramas de goma xantana. Vamos adicionar uma colher de chá de adoçante xilitol, tá bom? Aqui tem cerca de 5 a 10 gramas. Isso é para deixar ele adocicado, tá? Por isso que é pão doce. Você também pode adicionar canela, é opcional. No outro potinho aqui de sólidos, eu vou adicionar 10 gramas de açúcar. Nossa, senhor tanquinho, vai usar açúcar na receita low carb? Sim, por quê? Justamente porque a gente vai utilizar fermento biológico, 10 gramas de fermento biológico aqui. E esse fermento biológico vai reagir com o açúcar, vai comer esse açúcar. Então, no final, esse açúcar não vai estar na receita, tá? O fermento biológico vai se alimentar dele no processo de fermentação. É a mesma coisa que acontece com o leite quando a gente faz iogurte, tá? É por isso que o iogurte tem muito menos carboidratos do que o leite, porque os carboidratos do leite são consumidos durante o processo de fermentação. A gente mistura aqui um pouquinho, mistura aqui. E aí aqui, em um terceiro recipiente, a gente vai ter 5 ovos. Então aqui temos mais 20 gramas, né? Cerca de 20 ml, 2 a 3 colheres bem cheias de azeite. E vamos adicionar também gotinhas de essência de baunilha, tá? É opcional, assim como a canela. Então a gente vai misturar os ingredientes líquidos aqui. E aí vamos adicionar os ingredientes sólidos. E vamos misturar bem até ter uma mistura homogênea. Então como você pode ver, a mistura ficou bem consistente, tá? É assim mesmo, porque é pra ficar, ela vai ficar bem consistente. Então o que a gente vai fazer é deixar ela descansar por cerca de 40 minutos em algum local fechado, tá? Então eu vou deixar toda a massa aqui, vou cobrir com um pano e vou deixar dentro do micro-ondas por cerca de 40 minutinhos. Aí a gente já volta. Então, depois de cerca de 40 minutos descansando, nossa massa cresceu, olha só que legal. E agora a gente vai fazer realmente os pãezinhos. Então, nesse momento, a gente vai precisar... Nossas mãos estejam úmidas, tá? Deixa a sua mão úmida e pega pedacinhos da massa do tamanho desejado. E aí você vai ver que ela tá com ar dentro, você vai amassando, ela não gruda nada, tá? Quando você tá com a mão úmida, não vai grudar nada. E aí você faz o formato que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer bolinhas, então a gente vai fazer o formato desejado. E vamos colocar numa assadeira untada ou numa assadeira antiaderente, enfim, que você tiver à disposição. Vamos fazer isso com a massa toda e depois levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por cerca de 30, 40 minutos. Quando tiver douradinha em cima é porque está pronto. E eu já volto com o resultado. Se você gosta de receitas low carb, como é esse sonho, então você vai adorar conhecer o nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. A gente reformulou toda a primeira edição do nosso livro, corrigimos erros, trocamos e adicionamos receitas e ele ficou muito bonito, como você pode ver pela capa, todas as receitas com foto, quantidade de carboidratos, ingredientes, descrição, tempo de preparo. E tem receita para todas as horas também, café da manhã, almoço, jantar, sobremesa. Tem também drinks, molhos, acompanhamentos, salada, enfim, tem tudo para todas as horas do seu dia, todas as refeições para dar mais sabor e variedade à sua dieta. E o link dele, adivinha onde vai estar, vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar lá e escolher o seu pacote. Tem um pacote apenas com livro digital, pacote com livro físico, pacote com dois livros físicos, enfim. Vai entrar tudo lá na página de venda, link na descrição. Na descrição também você vai encontrar a quantidade de carboidratos de cada um desses sonhos, tá? A gente usa a receita do creme de confeiteiro que eu ensinei em um vídeo passado, vai ter link também na descrição para o creme de confeiteiro. E agora eu vou experimentar essa maravilha. É incrível como ficou gostosa essa receita, ficou muito, muito boa. Recomendo muito que você faça, principalmente coloque canela na hora de comer, assim como eu fiz polvilê canela aqui em cima e também um pouquinho de xilitol refinado para deixar mais bonito, para decorar e também para dar um saborzinho extra que fica sensacional. Se você gosta dos nossos vídeos, vai adorar esse outro vídeo que eu separei para você. Você vai gostar muito. E ali tem a foto minha e do Guilherme para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos próximos vídeos de receita ou com dicas e estratégias para melhorar ainda mais o seu estilo de vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.